E olha, bombeiro na praia é pra trabalhar, não é mesmo? Mas e aí, será que usa bermuda? Será que usa sunga? Depois de serem proibidos na temporada passada, agora os salva-vidas estão liberados pra usar sunga nas praias do estado. O que que eu acho sobre a sunga? O Luiz podia estar de batida, não quero nem saber. Vamos perguntar pra mulherada, vem cá. Foi um bombeiro bonito, né? Fazer o quê? Tá liberado. Os bombeiros salva-vidas podem usar sunga daqui pra frente. O calção virou uma opção de acordo com o comando-geral dos militares. E por isso, vem a pergunta, o que que é melhor? Sunga ou bermuda? Eu prefiro a bermuda. Por quê? Porque tem umas partes muito brancas, né? Ah, quando escondeu o resto das partes brancas? É, é, dá resto. Pelo jeito, os banhistas aprovaram o uso da sunga. Tanto faz, um jeito ou outro tá ótimo. Bom, não importa. Não importa, tá? O importante é ele fazer o trabalho dele de bombeiro, na hora necessária. Se eu salvar a vida? Ótimo. E na praia, será que o uso da sunga ou da bermuda tem a ver com a idade? Depende da vontade, do gosto de cada um, né? Roupa de banho não tem idade? Não tem idade. Se aparecesse um bombeirão militar na tua frente, só de sunga? Não tem problema nenhum. Liberado? Não, liberado. Vai até se jogar na água. Me jogo. Foga com uma garrafinha de água. Isso. Isso.